Ei, você aí, a fim de ter aquela tão sonhada Hero Mart com preço acessível, conheço o Hero Mart do Farofa, um revendedor brasileiro totalmente confiável, com códigos em até 10 dias ou menos, com preços que com certeza caberão no seu bolso, sem aquela enrolação de comprar no site oficial. Primeiro link da descrição, fale com o Farofa. Esses dias eu estava fazendo nada como sempre e pensei, Grischief é uma classe bem rápida, tem até que básico de 1.5 segundos, é bem rápida, mas não chega nenhum auge da sua Rast no máximo, já que com Full Luck ela tem aproximadamente 35% de Rast base, e isso é pouco, já que a Rast do jogo vai até 50% ao máximo, e eu pensei, por que não colocar umas poções aí e deixar a Grischief um pouco mais rápida, já que isso deixaria a classe mais roubada do que já é, considerando o fato que você tem uma passiva que ativa com ataque básico que aumenta o seu dano em 150%, por que não uma Rast um pouco mais elevada? Aí eu fiz mais umas peripécias e coloquei um boost de dano bem insano, e o resultado vocês vão ver aqui no vídeo. Então, sem mais enrolação, let's bora pra esse vídeo. Niiiice! Música 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 Música